Cada um é preciso de um jeito. Só que ela hoje tá de cabelo maior, a manhinha. E manhinha, é muito feliz saber esse sucesso. Como que você lida com o sucesso da GK, a Farofa, essa grande repercussão que é o nome de GK? É o mix de sentimentos, né? Ver ela lá, eu aqui, é todo um negócio. É. Sim, e manhinha, foi muito difícil abandonar a Solânia e vir pra São Paulo pra começar uma trajetória nova? Não dá pra levar a sério. Ô, gente, pra quem não tá pegando a ref, a galera fazia muito meme da Lou, diz que ela parece muito a mãe da GK. A gente tem foto da mãe da GK, produção? Bota assim, manhinha no Google, vê se parece. A primeira que você vê que a cara da Lou é ela. Vai parecer toda mãe. Vai parecer um monte de mãe, manhinha. Mãe GK, manhinha. Escreve assim. Eu sei, Meg era mais parecida ainda. Sim. É porque meu cabelinho era aqui também, né? O dela tá maior agora. Tá grande, tá aqui. É, e quando a gente desfilou juntas, parecia... Só que ela na minha scooter, né? Era uma versão de... É, Dark. Dark. Entendi. Eu só vou ficar rindo hoje, gente, porque eu olho pra Lorena... Ó, essa é a manhinha. Temos aqui... Aí, ó. Tem eu e manhinha. Eu acho que tá parecendo pra eles só aquele grandão. Mas o Twitter inteiro vive... Foi o Twitter que começou falando que você parece com manhinha. É, dá onde que vem essa tour? De lá, né? Fizeram uma montagem, minha e dela. E aí fica assim, linda, manhinha. Aí depois que eu comecei a pegar a referência. Porque aí falava manhinha, eu falava gente, mas eu até então não tinha conhecido a mãe da GK pessoalmente. Só que aí fizeram uma foto, começou da farofa. Que eu e ela tiramos uma foto juntas. Foi. Uma do lado da outra. E aí ficou muito igual. Ah, eu lembro dessa foto. Você que tirou, inclusive, não foi, Lucas? E ainda fez a nossa cara, tipo, com um efeito. Eu coloquei um efeito na cara. Falei, gente, vocês estão muito lindas. Deixa eu tirar uma foto de vocês ali. Sabe quando eu ponho um efeito? Mas foi uma outra que bombou também. Mas são várias bombadas, né? Nossa, é muito bombada, né? É, é. Amiga, eu encontrei a Lô bebaça. A gente tava muito doida. Onde? Onde? Em Uberaba, festa do Cebu. E aí conheci a pequena Lô, te fala, sobre a gente já chegou entregando stand-up. Fã. Eu era fã da Rafa. Isso, eu fazia stand-up. E aí ela me falou assim, aí eu te falei, você lembra? Tá óbvio. A gente tava ruim, mas nem tanto, né? É, calma aí. Teve um approach, a gente ficou conversando. Era pra você usar uma franjinha? Não, era pra da Toquinha que eu usava lente azul, assim, ó. Que eu parecia um dementador. Que eu olhava assim, ai. Mas eu senti, é que assim, ó. Eu não usava uma lente azul. Ok, era uma lente azul Tiffany. Tem a foto. Eu tinha muito medo da Rafa nessa época. A gente tem a foto. Tem a foto até hoje. Eu mandei pra ela na época, que aí eu falei, Rafa, sou muito safã e tal, vamos tirar a foto. Aí ela foi e falou, não, continua. Porque é assim mesmo, demora alguns anos. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. E veio aí, ó. Tamo aí agora. Gente, ela já era uma frase, ela entregava frases motivacionais. Peraí, então você já tava trabalhando, você já tentava já antes. Em 2015 eu comecei. Fazer vídeo de humor. E aí, nessa época que eu encontrei a Rafa, era 2016 ou 17. Uma coisa assim. Mas você fazia humor. Só que comecei no YouTube. Depois que eu fui pras redes sociais. E você tinha um canal no YouTube, você falava sobre o quê? Eu falava... Eu falava... Eu falava de humor, mas era sobre preconceito, bullying. Era um tema mais diferente que eu falava. E aí, depois que eu passei a ser bem palhacita mesmo. Mas já bombava no YouTube? Já. Tinha muita visualização. Porque era um assunto que não era falado todo dia. E eu mesma não tinha referência de pessoas com deficiência na época que eu comecei. Sim. Então, quando eu comecei, eu fiquei insegura. Mas eu fui com a cara e a coragem, né? Ela foi com medo mesmo? Ela foi com medo mesmo. Você foi pro TikTok, né? Aí eu fui pro TikTok em 2019. Então, você ficou 15, 16, 17, 18... Aí, em 2015, 16, eu gravava. Fui pra Paralimpíada em 2016, no Rio. Dancei na abertura. E apareci na televisão na época. Foi muito legal. Fui na Globo pela primeira vez. Essa vez. Tipo, essa fase minha. 2017 eu parei. 2018 que eu voltei a gravar. Porque em 2017 era muita coisa da faculdade. Aí, pra mim... Você fez o quê na Globo a primeira vez? Eu fui no encontro por conta da Paralimpíada. Pra dançar lá com o meu grupo. Que tudo. Que eram com pessoas com deficiência também. E depois a Lô voltou... Ela voltou pra falar sobre ela. É. E maravilhosa. E ser muito mais, entendeu? Chegou lá, falou sobre a sua carreira. Foi tudo, tudo. E eu queria seguir a psicologia. Então, tipo... Pigarro de tanto fumar o cigarro. É, fica aí com o cigarro invisível dela. Gente, alguém esconde o malboço dela? Caramba. Abafo. E aí, coloquei... O que eu tava falando? Isso. Ele terminou a faculdade. E aí, eu terminei a faculdade. Fiz o baile, tudo. Veio a pandemia. E aí, eu ia atender online. Não consegui também. Porque aí a minha vida mudou, né? Da noite pro dia. Eu não ia conseguir atender. Porque era muita coisa. Hoje em dia, tem gente que quer pagar uma sessão pra ir tirar foto. Mentira. Aí você pega, né? Óbvio. Óbvio que não. Um dinheirinho, Lorena. Eles vão pagar X, que eu não vou falar valor. Porque depende muito o terapeuta. Aí eles vão pagar um valor só pra ir tirar foto. Ou achar que eu vou fazer um stand-up no consultório. Ah. Peraí, então as pessoas te procuram pro atendimento como psicóloga. Mas, na verdade, o intuito final não seria nem... Que seria um stand-up ou fazer foto com você, um print. Exato. Qual que foi a proposta mais interessante que você já teve nesses aninhos aí de fama? Um nude, aquela. Tô brincando. Não, eu acho que eu nunca tive uma proposta indecente, assim. Eu acho essa engraçada. Que quer pagar a sessão pra ver eu fazer piada e tirar foto. A sessão de psicologia. Sim, sim. A terapia. Pra quem não sabe, né? Alô, é formada. Alô, é formada. É. Já tem três anos. Ah, antes da pandemia. Então você tava fazendo... Em 2020 eu formei. Logo, um pouquinho antes de tudo acontecer. Peraí, você formou e depois deu boom? Foi. Deu boom durante a formação. Formei e deu boom. Que tudo. Olô, sabe uma dúvida que eu tenho de quem faz psicologia? Conta. Por exemplo, estamos aqui. Você consegue fazer, tipo, uma análise semiótica? Você consegue ficar analisando no lado psicólogo? Tipo, a gente tá conversando aqui e aí às vezes a gente joga pro Moro, às vezes a gente entra num outro lado. Você consegue analisar com o olhos de uma psicóloga? Tipo, joga um trauma pra entreter. Sim. Minhas amigas. Pega um trauma, faz um trauma e faz esse trauma, piada e stand-up. Porque, por exemplo, eu gosto de me ferrar pra trazer entretenimento pras minhas amigas. Eu acho. Eu também sou assim. Tipo, acontece uma coisa muito ruim, aí eu vou, sofro e tal, e no outro dia... Gente, vocês sabem o que aconteceu. Isso, isso e isso. Não consegui ficar com tal. Pisou em mim, tô bloqueada, rindo. Mas é um trauma que vira meme. Mas eu consigo, sim, olhar. Não olhar, tipo, de cara. De mais não se sentindo agora. Fica sentindo agora. Tristeza. E eu? Ameaçada. Mas eu acho que quando eu vou conversando, e aí vai surgindo algumas histórias... E é incrível, gente. Todo mundo que eu conheço já vai logo desabafando, assim, uma coisa do nada. Posso te contar uma coisa? Uma vez eu pensei em te ligar. Juro pra você. Uma vez eu pensei em ligar. Pra esse tipo de ajuda. Tipo assim, eu tava com... Eu lembro que eu tava com... Foi na pandemia. Então. Morava com a Jiquem, na época. Eu cogitei muito de... Eu ficava assim com o celular, ó. Será que eu ligo? Será que eu não ligo? E eu não conhecia você pessoalmente ainda. E eu não conhecia ela pessoalmente. Mas eu já queria ligar pra pedir ajuda. Do nada. Já pensam eu. Lucas Guedes? Rejeito. Ah, sei quem é. Pois não? Feito. E eu chorando. E eu chorando. Lu, mas você sente que tem esse negócio de energia de cura? Eu acho. Porque esses dias eu cheguei e alguém falou pra mim. Ah, e é porque as pessoas sempre vão passar pela sua vida, mas ninguém vai ficar com você. Porque elas vão passar na sua vida, você vai curar elas e elas vão ser super curadas pra uma outra pessoa. Porque sua energia, Rafa, é a de cura. Eu falei, não. Que karma que é esse, né? A gente que me deu energia de cura pode ir arrancando. Eu não quero ter energia de cura. Não, eu acho que cura é uma palavra muito forte. Igual, por exemplo, eu falo sempre, psicólogo não cura. Sim. Igual, eu tive, durante o meu estágio eu atendi criança e idoso. Consegui ajudar uma senhora que foi uma das pacientes que mais me marcou até hoje. Eu acho que sempre vou lembrar dela. Porque ela já era mais velha. Já tinha uma cabeça completamente diferente da nossa realidade de hoje. E eu consegui fazer ela evoluir, mudar coisas que ela achava que nunca ia conseguir. Entendeu? Então, até o momento, eu achei que era muito difícil conseguir ajudar ela. Mas eu fiquei um ano com ela. E ela já estava há 10 anos na terapia. E até hoje ela nunca tinha evoluído. E isso era uma sessão que a faculdade tinha no estágio que era aberta ao público. Pelo SUS. Ah, que legal. Então, eram vagas que surgiam. E as pessoas ficavam ali, às vezes, na fila esperando. E eram casos que precisavam ser mais rápidos. Eu acho que não tem um pior ou melhor. Se está ali é porque precisa. Então, eu consegui ajudar ela. Mas eu sempre falava. A gente não está aqui para curar. Porque curar é uma palavra muito forte. Psicólogo não é super herói que vai pegar e vai arrancar. Mas é você querer também. Que eu acho que a pessoa tem que querer ajuda. Porque se eu fazer uma terapia com ela, uma sessão, e ela não quiser. Não vai adiantar de nada. Nada. E não é uma nem duas. São várias sessões que tem que fazer, né? Igual eu fiquei um ano. Mas curar eu acho que não é a palavra. Mas eu acho que a gente atrai essas pessoas que talvez queiram desabafar. E também se sentem confiantes para conversar. Porque tem gente que você vê que não adianta você desabafar. Porque vai espalhar para todo mundo. Sim. E é um problema talvez que a pessoa não quer. Custou contar para você. Criou coragem para contar. E aí você vai sair espalhando. Inclusive tem uma coisa para contar. Então eu acho que atrai essas energias das pessoas. Então hoje você não atende mais. Não. Eu não cheguei atendendo consultório. Só foi no estágio. Eu acho que não tem nem como atender depois quando fica famosa. Não existe alguma coisa de ética? Alguma coisa assim? É amigo. Eu não posso atender nem amigo nem família. Porque aí é antiético. E é melhor também porque a gente se estreita muito, né? É sério? Eu não sabia disso não. Não pode. Porque aí você vai dar uma opinião pessoal, não? Exato. Você entra muito. Entendeu? Você. Qualquer psicólogo. Não pode atender nem família nem amigo. Não seria eu. Você daria a sua opinião. É porque eu acho que a gente já vai mais pelo lado pessoal. Tipo, eu não posso xingar minha amiga, por exemplo. Se eu atender ela. Falar amiga, trouxa. Entendeu? Porra. Voltando com o macho. E psicólogo, você não fala isso. Você escuta. Você escuta mais do que fala. Tanto que quando eu fui me formar, eu falo, gente, não sirvo pra ser psicóloga. Eu falo demais. E me irritava também. Quando eu faço a sessão de terapia, a minha psicóloga, agora ela fala até mais. Mas antes ela ficava assim, ó. Mas é porque tem. Eu achava estranho. Não é pra ficar quieta. É pra opinar. Mas é porque tem que ouvir muito. Pra depois dar pitaco. E fala pouco ainda. Fala pouco. Mas é muito. Gente, terapia. Eu procurei mais pra autoconhecimento. Pra entender da onde vinha atitudes que eu tinha depois de adulto. E pra ficar mais amorosa, sabia? Eu também. Eu também. Eu comecei a fazer terapia. Porque, tipo, por exemplo, tem gente que procura pra ter uma postura mais... Eu fiz pro oposto. Eu queria ficar mais amorosa. Pensar mais com o coração. Porque eu vou muito no emocional. E isso me prejudica às vezes. Porque eu preciso, tipo, esquecer o racional e pensar com o coração. Deixar agir. E aí eu fui procurar terapia pra ficar mais fofinha. Não adiantou muito. O que você tá falando? Amiga, que terapia foi essa? O que você tá falando? Amiga, olha a Rafa pra ser mais fofinha. Mas eu era muito seca também. Sim. Muito. E me ajudou muito. Sobre a vida amorosa. Lou, e como tá a sua vida amorosa? Ela não tá, né? Ela não existe. Ela não existe, no caso. Ou ela tá num momento mais caótico. É fake quando fala que quando a gente fica mais conhecida, aumenta, né? Os contatinhos. É mentira. Mentira, é fake. É fake. É fake. Porque também a gente fica mais atenta, assim. E também dá mais medo. A pessoa tem mais medo de tomar atitude. Porque, tipo, assim... É, também assusta. Deixa receio. Assusta. E é aquela. Será que a pessoa quer o quê? Ela tá interessada em quê? Em um biscoito? Aparecer em mim. Em conhecer eu ou a pequena Lô. Aquelas. A Lohane ou a pequena Lô. Mas é, a gente fica muito assim, sabe? Eu acho que... Eu fiquei muito depois que tudo isso aconteceu. Eu já não era muito de expor. Minha vida amorosa. Beijei muito na faculdade. Na faculdade, ó, o pau quebrou. Mas eu nunca fui de querer expor, tipo, filmar. Aí, quando eu tava ficando com alguém, por exemplo, minhas amigas já sabiam que eu não queria que filmasse. Porque eu sou, nessa parte, sou tímida. Ela é low profile. Aham. Nessa parte, ela é. E hoje em dia, mais ainda. Igual na Farofa, por exemplo. Fiquei com outras pessoas? Não sei. Eu fiquei com você? Eu te dei uns beijinhos, Lorena. O que foi filmado? Eu e o Lucas, o Vitor. Eu, você e eu, o Vitor. Nós três? A gente deu um beijo, né? Aham. Eu não lembro disso, Lucas. Demos. Falso. Deu. Não tem vídeo, não tem vídeo. Não tem vídeo, não rola. Nessa hora, ninguém filmou. Amiga, deu eu, você, o Vitor. Toquinho. Quê? Não, mentira. E eu acho que o E.I. Mentira, Lucas. Foi o surubão. Gente, total. A Lua adorava participar. Mas eu tenho um negócio que toda vez eu chego nas festas, eu quero beijar Lou. Eu quero beijar Lou. Mas aí foi duas vezes só, né? Eu beijei mesmo. Trinta, né? Amiga, não. Foi mais de duas que eu te beijei. Foi três. Ele começa a mentir, o Lucas. Quatro! Não, aí lá eu tive a oportunidade de ficar, mas eu não quis. Porque tinha muita câmera, tinha uma hora lá. E aí eu não gosto. Porque aí começa, sabe? Borburinho. Aí não dá. Eu também sou descretinha nesse lado, sabia? Eu gosto do sigilinho. Eu gosto do sigilo. Come quieto. Come quieto, come bem. Melhor coisa, porque aí se der certo, vai continuando ali, ó, sem ninguém saber, quando for o momento certo, todo mundo vai saber. É isso. Mas hoje você prefere pegar um low profile ou alguém do meio? Low profile. É? É os que eu mais fico. Não é do meio artístico. Mas você já ficou com alguém do meio? Não. Já, né? Eu... Vitor Fernando. É, Lorena, desconsiderou nós, porra. É, vocês dois. Mas assim, fora isso, já tive a oportunidade, mas eu não quis. Quem? Ah! E eu assim? Vocês dois dias, sabe? Eu perguntei. Será que ela vai falar? Falo não. Olô. Mas a gente... Amiga, eu tenho curiosidade. Conhece, conhece. Conhece. Ah, te conhece? Conhece. Tá. É mais de um. Mas eu não quis. Porque no momento que eu tava ali, não dá. É mais de um? Irmãos Rochas. Irmãos Rochas. Ah, não acredito. Gustavo e Túlio. Irmãos de um. Então foi eles. Mas aí eu fico mais com pessoas que não são do meio. É muito melhor, né? Melhor, gente. Isso aí é a nossa bolha. Também. Com coisas de novo. Mas assim, tem estresse também, né? Porque aí quando... Por exemplo... Vocês já ficaram com fã? Acho que não, sabia? A gente não tem fã. É. A gente não tem fã. Não. Não. Ah, gente, me poupe. Não, mas eu acho que eu nunca. Um dia eu fiquei, aí eu não sabia que ele era fã. E depois me contou. Falei, ó. Escondeu até agora. Fazer o quê, né? Mas o que ele fez que você descobriu? Ele falou, nossa, eu não queria te contar, mas eu te sigo, te acompanho e tal. Sou muito fã. E você? Eu não sabia o que eu falava. Eu fiquei assim, ó. Você continuou ficando? Não, aí depois... Fiquei de novo. Ah, gente, já tava ali mesmo. É, no tomuto do Vucco, né, Lô? Ah, eu, hein? Mas tem... Eu já aconteceu comigo também. Mas o meu foi pior, foi de pagar a passagem. Mas você falou que você não ficou com fã. Mas não era fã. Mas ele queria outras coisas de mim. Hum, ai, mas eu já botei isso pra correr. Não, aí... Ela bota pra correr porque eu choro. Não! Eu fico mal, amiga. Mas me irrita também, que eu fico pegando problema dos outros. O Lucas apareceu com esse menino e eu já catei... Falei, ó, o menino começou. Aí grava um stories, grava outro. Eu falei, não, tá tudo bem. Não, esse foi um deles. Você teve o da passagem, amor. Que eu comprei e depois falou assim... E aí, sábado a gente vai pra casa da Luísa? É. Não, achei um absurdo. O Lucas ainda... Por isso que eu falei, não era meu fã. Era foi do minhas amigas. O Lucas comprou a passagem do menino. Aí o menino, tipo, veio pra cá só pra, tipo assim, dar rolezinho na casa da Luísa. Tinha assim... Mas a gente percebe antes da hora, não? É, eu tava conversando... Não percebe. Indocente. Ô, calma aí. Viado, você comprou a passagem. Como que foi? Ele era de Brasília. Ele era de BH. Sei, Minas. Não conhecia. Não conhecia? Era teu primo. Era de BH. Qual que é o nome dele? Eu acho que é o... É o que foi na minha casa. Você levou. Quê? Gente, uma vez ou quando, o que é o primo da Lorena? Sério, ele é gato? A Rafa viu ele lá. Foi em casa. Para. Hum... Pera aí, mas é que a gente... É. Deixa baixo. Deixa baixo, deixa baixo. Uberaba, eu morava em um apartamento. Que era mais fácil. Porque tinha... Era mais seguro, então... Como eu morava... Eu e mais duas amigas, né? Depois que a minha mãe foi pra lá. Você morava com... Eu morei sozinha. Ah, era rap. Eu morei, tipo... Eu saí de casa com 17 anos. Pra morar sozinha. Com as minhas amigas. Imagina essa casa, Lorena. De Uberaba? Nem queira saber. O que vocês aprontavam? De tudo, gente. Porque morava eu e mais duas amigas. Não era nem república. Era só nós três. E aí a gente fez amizade com uma galera do condomínio. Então era um pra casa do outro direto. Mentira. A turma. Era uma panelinha. Beijo pra eles. Foi tudo. Você tem contato com eles ainda? Até hoje a gente se encontra. E aí duas amigas minhas moram aqui em São Paulo, inclusive. Sempre que a gente pode, a gente tá encontrando em festa. Aí tem muitas se formando agora. Então a gente tá indo nas formaturas. É muito legal. E hoje eles contam pra você, hoje, tipo, essa mudança que a Lu teve? Eles... Quando tudo aconteceu, eu fiz uma coisa que eu pratiquei na terapia. Que era conversar com eles, porque tudo ia mudar. Eu ia mudar de cidade. Mas que eu não iria mudar, entendeu? Como pessoa. Então, porque às vezes as pessoas acham. Ai, não sou amiga dela mais, porque agora ela tá com outras amizades. Ah, sempre assim. Mas isso não é verdade. Agora, quem não quer continuar, aí é a pessoa. Porque eu continuo a mesma coisa. Então, tem gente que acha que eu tô metida, porque eu tô morando aqui. Tem muito isso, né? E aí eu conversei com eles. Eu falei, gente, tô me mudando, tudo isso tá acontecendo. Mas eu fiz chamada de vídeo com cada um pra explicar. E aí uns choraram, uns ficaram muito felizes. Que é, querendo ou não, é uma responsabilidade afetiva que eu tive com cada um. Tipo, meus amigos mais próximos mesmo. E aí eles ficaram muito felizes, porque tô lembrando deles. E querendo dizer que, porque eu não tô mudando, eles vão deixar de ser meus amigos, minhas amigas. Então, fiz isso antes. É, eu achei também, porque eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu fiz. Eu conversei com o meu terapeuta. E aí eu resolvi fazer isso. Mas foi legal. Mas eles cobravam atenção? No início, tipo, nem tinha ainda acontecido de vez. Eu nem tinha mudado ainda. Eles já estavam achando que não queria conversar comigo mais. Porque já tinha achado que eu já tinha mudado. E a gente sabe como é que é. Tem gente que culpa a gente como omitido, porque não quer ter mais contato. Porque ele cria uma coisa na cabeça dele, né? Eu tive amigos assim. Mas aí não sou eu o problema. Eles que não querem seguir mais com a amizade. E eu acho que também amizade são ciclos. Tem uns que se encerra e deu o que deu, né? Durou ali o que tinha que durar. Foi muito bom, dá saudade. Mas, thank you next. Thank you next. É que eu vi que você andava com muita gente. Andava com muita. Na época da faculdade. Mas não eram todos meus melhores amigos. Colegas de festa, tinha sempre. Tem essa diferença, né? De amigos e pessoas que estão com você em festa. E tinha muita gente que ia comigo nas festas. Mas não era todo mundo que eu contava sobre minha vida, por exemplo. Que eu confiava em falar isso, isso e aquilo. Que também, hoje em dia, também é assim, né? Então, eu acho que tem diferença de colega pra amigos. Amigos são quem eu confio, conto tudo. Que Deus me livre se vazar. E colegas que eu saio, curto a festa. E lá era assim, por isso que eu andava com tanta gente. Preciso aprender a separar. Nossa, eu tô me vendo. Tem que aprender? Amiga, no fio. Preciso aprender a separar, amiga. Por exemplo, essa voz que nós foi ontem. Antes de ontem. Foi ontem? Antes de ontem. Foi quinta? Sexta? Quarta. Antes de ontem. Eu já queria levar pra minha casa. Eu já queria ir lá em casa. Eu amo as pessoas. Eu já quero pegar, virar amigo. Aí já começa assim, ai amiga, você não sabe. Ixa! Já? No primeiro dia que eu conheço a pessoa. Nossa, gente, pra eu considerar amigo, é muito... Não, você é chata. É porque amigo é muito forte a palavra. A Rafaela, tipo assim, não passa de cinco o dedo? Não, não passa de cinco. Ó, que na verdade eu tenho meus amigos do interior, que são meus amigos, tipo, oficial. E aqui em São Paulo é tipo vocês. Que eu posso contar tudo, que eu posso dizer eu, que eu posso falar. E mesmo assim ainda eu acho que eu já fico com receio. Eu vou por fase, tipo, eu vou, a gente conversa. Mas ainda não vou, não tem... De vez, né? Amiga Rafaela, quando eu conheci ela, eu vim pelo celular dela, eu conto isso pra ela até hoje. Ela não salva o número do povo. E eu já tinha um ano de amizade com a Rafaela, ela não tinha meu WhatsApp salvo. Porque, tipo, se ela não considerava amigo da... Ela não seguia. Ela não seguia. E a gente mó amigão já. Mas é que me irrita. E sabe que a galera fica baseando amizade por rede social? Tipo, não é porque eu não te sigo que eu não te amo. Não é porque a gente não tem foto que a gente não é amigo. Não é porque eu não estou filmando no rolê que a gente não está junto. E não é porque eu fico fazendo bumerangue com você que eu não gosto de você. Exatamente. Eu pego muito isso também. A galera baseia muito. Tipo, nossa, eles não são mais amigos? Não, gente, gente, é amigo. Só que eu não tenho essa necessidade de ficar filmando todo o tempo. Mostrando que é amigo. É, eu também acho isso. Você vai dar seu rolê com seus amigos. Você fica filmando toda hora? Não, às vezes você tá ali só fazendo vários nadas no sofá. E tá tudo bem, é uma delícia. Eu também acho isso. Você também acha? Não. A Rafa. O Lucas. Tudo errado. Não, total, gente. Eu tô falando tudo errado. Eu tô falando tudo errado. Não, no dia que ela me chamou no Instagram. Inclusive, a Rafa, gente, eu já percebi que ela é mais receosa mesmo com amizade. E também eu acho que é bom, às vezes, ser assim. Porque eu também, pra contar sobre a minha vida, não é com qualquer pessoa. E, amiga, é muita coisa. Tipo, pra você se abrir e alguém ter acesso à sua vida, você tem que estar muito à vontade. Porque eu, pelo menos, me tornei assim, tomando muito no toba. É. Porque você vai, você confia em todo mundo, você vai, primeiro contato, você abre a sua vida inteira. A pessoa, na primeira oportunidade, ela te dá uma facada. É. E aí dói muito mais. Porque a facada, quando vem de um lado que você não esperava, amor, de alguém que não espera, aí ela dói, amor. Filósofa. Teve coach. É, não, e outra. E teve, teve mágoa por aí. Teve mágoa? Teve mágoa? Amiga, olha o que ela me solta, quando você leva uma facada de um lado que... Teve mágoa nessa fala. Teve mágoa? Ela lembrou de quantas pessoas, eu não sei. Muita gente, muita gente. Mas ela lembrou. Ah, amiga, quando você é mais novinha, você é muito aberta, né? Você não era mais... Você é mais bobinha, você tá criando o seu caráter. Aí você é acesso, todo mundo entra na sua vida, todo mundo tem acesso, todo mundo opina. Só que conforme... Eu te acho reservada também. Eu te acho muito. Eu sofria muito com amizade, antigamente. Hoje em dia, aquelas, não choram, meto o pé. Não, mas eu sofria muito. Hoje em dia, eu tenho esse equilíbrio maior, tipo... De ciclo mesmo, de que eu acho que deu, tinha que dar. E se a pessoa não faz questão de mim, eu também não vou fazer. É isso. E eu não gosto, tipo assim, a pessoa não faz questão, aí a gente também não faz, e aí a pessoa vem cobrar. Odeio. Acho isso péssimo. Odeio que faz isso. Não tem como, nem de um lado, é via de mão dupla, amizade, qualquer relacionamento que for. Se não tiver dos dois lados, não adianta. Tipo, você faz muito de um e o outro, sabe? Aí já, ó, tchau, muletada na bunda e com Deus. É porque tem gente que só vem a nós. É. Nosso reino, amor. Muletada na bunda. É, e ó, tchau, mete o pé. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso aqui, ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E até a próxima.